Gente, a gente segue por aqui com o TVC agora, desta quinta-feira. Vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, onde lá está o repórter Gerson Vassolfi. Inclusive, Gerson, quero aproveitar que o senhor está aqui, dividindo tela comigo, para corrigir o pessoal. Gerson Vassolfi. Antes de mais nada, a origem do Vassolfi, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Zé. A origem é sírio, viu? Eu, por muito tempo, esqueci de te falar que pronunciava com som de V, então é Vassolfi, apesar de ser com W, é Vassolfi que se fala, origem síria, chamados aí os brimos, né, meus brimos, do outro lado do país. É, hoje de manhã eu estava conversando com a Kelly, ela perguntou, mas e a origem desse Vassolfi? Eu falei, Kelly, só pelo linguajar você sabe que é árabe, né? Sírio. E aí, em Campo Grande, a colônia é muito grande, dos sírios, dos libaneses, né? A colônia árabe se faz muito presente, principalmente ali na Avenida Calojas. Um grande abraço aos meus amigos sírios, libaneses, turcos, enfim. Não corra! Outra coisa, viu? Deixa eu aproveitar aqui. Momento cultural. Libanês é libanês, turco é turco, tá? Não confunda, chamar o libanês de turco. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Correto, seu Gerson? Corretíssimo, muito bem dito. E sírio é sírio também, então, cada um aí com suas diferenças, né, Isê? Vamos falar da 10ª Conferência Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, que está sendo realizada aí em Campo Grande, está sendo realizada aí na central aí da Rubem Gil de Camilo, é isso mesmo? Isso, está acontecendo aqui no Centro de Convenções, arquiteto Rubem Gil de Camilo, então, essa 10ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Essa conferência, ela tem o objetivo de discutir o nosso sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, e como está sendo feita essa gestão aqui em Mato Grosso do Sul. O que que aconteceu? Cada município de Mato Grosso do Sul fez a sua conferência para discutir os temas que precisam ser levados para a gestão estadual. Então, de cada município, foram, alguns delegados foram nomeados para virem representar os municípios aqui nessa conferência, então, estadual. Essa conferência, ela é feita aí a cada quatro anos, e dessa vez está sendo feita aqui em Mato Grosso do Sul, sendo feita aqui em Campo Grande, onde os delegados trouxeram as pautas de cada cidade. O que cada município de Mato Grosso do Sul precisa do SUS, precisa melhorar nessa gestão de saúde pública, principalmente municípios como Corumbá também, onde a situação dos ribeirinhos é muito complicada, precisa de uma atenção maior da área da saúde. E esse evento, ele está acontecendo, essa conferência, ela está sendo realizada desde terça-feira, hoje é o último dia. Na terça-feira teve abertura com a presença do governador Eduardo Riedel, aqui no centro de convenções. Na quarta-feira, ontem, teve apresentação cultural, teve diálogos em defesa do SUS, diversas mesas debatendo sobre esse assunto, e hoje também concluindo, então, com diversos diálogos aqui, viu? O encontro segue até hoje, e estão sendo apresentadas aqui, nesse momento, práticas exitosas e mesas condutoras, com a finalidade de discutir os eixos do Sistema Único de Saúde. Ao todo, 600 pessoas, 600 servidores de Mato Grosso do Sul, estão aqui da área da saúde. São três públicos principais que estão sendo atendidos aqui nessa conferência. Usuários do SUS, então, tem pessoas aqui representando os usuários, tem pessoas representando os trabalhadores de saúde, e pessoas representando a gestão estadual de todo o SUS aqui de Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento aqui, estão sendo debatidos, cada município elegeu ali o seu delegado, cada delegado de município tem em torno de dois a três minutos para falar a sua proposta, eles se inscrevem, então, eles usam o microfone, eles têm de dois a três minutos para falarem suas propostas, e a gestão estadual acolhe, então, todas essas propostas, estão ali no palco acolhendo todas essas propostas, e tudo isso vai ser levado para onde? Para o nacional. Será feita uma conferência também nacional, então, a pauta dos municípios passa para o Estado, o município acolhe essas pautas e agora passa para a gestão do SUS nacional em todo o Brasil, Israel. Então, hoje finaliza essa conferência aqui, um assunto muito importante, né, que é a saúde pública do nosso Estado. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí os destaques lá direto do Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, da décima conferência da saúde.